A gente tem uma analogia muito boa pra fazer, que é essa da saúde. Se você cuida da sua saúde, você monitora o que tá acontecendo. Então, desde a gente ver sinais na nossa saúde que podem ser reconhecidos externamente, como a pessoa tá corada, né? Minha avó falava, você tá corado, meu filho, tá saudável. Então a gente tem os sinais externos de saúde e tem que fazer exames periodicamente, porque tem coisa que os olhos não veem. O monitoramento, ele é como fazer um exame periodicamente, assim como a gente faz exame de sangue pra ver se tem alguma coisa que tá fugindo. Você pode estar parecendo que tá saudável, mas tem alguma coisa por fazer. Essa analogia de saúde e restauração é comum, Rodrigo. A gente da área de restauração usa bastante. Falar que o restaurador é como se fosse o médico do ambiente que tá degradado, não tá saudável e precisa estar saudável. Igual aquele ditado, né? Quem ama, cuida. E quem se importa com o resultado da restauração, monitora. Basicamente isso, né?